Podemos sentar. Com o número regimental, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Passa a palavra ao doutor Luiz Tomi Matos, o secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 25 de abril de 2012, presença do ministro Ayres Brito, vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo de Brito Peiria. Para o ato seguinte processo, a aguição, o descumprimento e o preceito fundamental. Consulto a corte se posso declarar aprovada a ata. Aprovada a ata. Decisão unânime. Me informo aos senhores ministros, à senhora vice-procuradora-geral e ao público em geral, que se encontram no plenário os alunos dos cursos de direitos das seguintes instituições. O MESC, Faculdades, Campina Grande, Paraíba, Universidade do Oeste de Santa Catarina. Estendo a todos as boas-vindas e desejo que esta passagem pelo Supremo Tribunal Federal seja proveitosa sobre todos os aspectos, principalmente o técnico e o cívico. Ministro Ricardo Lewandowski. Vamos dar continuidade ao julgamento da aguição de descumprimento de preceito fundamental, 186, sobre a relatoria de V. Exª. A aguição que procede do Distrito Federal e que tem como requerente o Democratas. Faço retrospecto do julgamento ontem iniciado. O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, rejeitou as preliminares de cabimento da aguição e de sua conexão com a de 3197. Votou o presidente. No mérito, após o voto de sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, julgando totalmente improcedente a aguição, o julgamento foi suspenso. Impedido, Sr. Ministro Dias Toffoli. Eu olho agora o voto da ministra. Pois não, ministro. Sr. Presidente, ontem, em razão de um compromisso inediável, ainda no dia de hoje, nós combinamos e dentro dessa nossa solidariedade do plenário, a ministra Rosabella teve a gentileza de me ceder a oportunidade de votar antes de sua excelência. Eu, então, agradeço a ela e peço à vossa excelência que conceda essa permissão para que assim o faça. Sem dúvida. Vossa Excelência, então, está com a palavra para proferir o seu, certamente, judicioso voto. Vossa Excelência, hoje, é alvo das nossas homenagens. Vossa Excelência, necessaria. Agradecer a todos. É um momento importante que, na mínima hipótese, revela um amadurecimento para enfrentar os desafios da vida do Supremo Tribunal Federal. Receba meus cumprimentos, excelência. Muito obrigado. Sr. Presidente, nos meus momentos, se é que temos, já que vossa Excelência muito bem destacou no seu discurso, não nos deixem cair em tanta ação, mas nesses intervalos onde não há tanta ação, eu confesso à vossa Excelência que eu prefiro uma leitura disciplinária, notadamente uma leitura voltada para a alma humana, porque nós aqui, na verdade, somos uma corte voltada para a humanidade. De sorte que é muito importante, que cada um com o seu verso, cada um com a sua propensão, com a sua tendência, descubra os mistérios da alma humana, como vossa Excelência os descobre através da poesia. E eu, particularmente, gosto muito de ler obras referentes à psicologia humana. Tem um amigo brilhante, no Rio de Janeiro, que se chama Luiz Alberto Pi. Luiz Alberto Pi é um médico psicanalista e estudioso que formou-se nos Estados Unidos. E ele tem diversos livros que retratam, digamos assim, o perfil de cada problema endógeno que ele foi em estado a decidir. Ele tem a primeira obra tão encantadora que se denomina Olhar Acima do Horizonte, onde ele conta a história de um homem que tinha um problema na coluna cervical, olhava muito para baixo. E a primeira recomendação médica que ele teve foi exatamente Olhar Acima do Horizonte. O médico disse a ele, o senhor tem que se acostumar a andar olhando acima do horizonte, para que possa vencer não só esse problema postural, mas também para verificar como é melhor olhar acima do horizonte. oportunidade, oportunidade em que realmente esse homem começou a detectar que a vida era tão mais bonita do que aquele chão que ele olhava diuturamente, que os problemas dele se afastavam, porque ele estava olhando acima do horizonte. e ele traz uma série de temas como sofrimento, vida, morte, felicidade, enfim. E numa das suas passagens, onde ele estabelece as perplexidades da vida, ele afirma que os seres humanos têm que fazer opções. e ora tem que se fazer opções pela ira e ora tem que se fazer opções pelo amor. E eu me lembrei dessa passagem do Luiz Alberto, porquanto o Supremo Tribunal Federal, pela habilidade da presidência anterior do ministro César Peluso e agora a de Vossa Excelência, o Supremo Tribunal Federal tem colocado em pauta questões palpitantes que interessam ao povo em geral, à sociedade em geral. E nessas questões, pelo menos em algumas delas, não precisa nem indicar quais foram as questões, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir se a vida clama por vida ou clama por tragédias humanas. Fomos obrigados a surpresar se a vida, ela prefere a desigualdade ou a igualdade ou se nós efetivamente pretendemos um mundo amigo. E depois de analisar todos esses casos que nós nos defrontamos no ano passado e agora iniciando por esse caso tão sensível que suscita o que se hoje denomina na moderna doutrina constitucional, um desacordo moral razoável, porque nós vivemos num Estado democrático, as pessoas têm o direito de manifestar as suas opiniões. Mas hoje eu não tenho mais a mais tênue dúvida de agradecer a Deus, hoje no dia do meu aniversário, poder participar com colegas tão expressivos do desate desses dramas humanos. E eu concluo, Sr. Presidente, que efetivamente o Supremo Tribunal Federal tem lutado pela vida das pessoas que sofrem e pela esperança das pessoas que tentam viver. E como eu pertenci ao Supremo Tribunal de Justiça, que tinha a denominação de Tribunal da Cidadania, eu entendo, sem qualquer espírito corporativo, que o Supremo Tribunal Federal pode ser denominado o Tribunal de Defesa dos Direitos Fundamentais. Tão intensa tem sido a sua tarefa na defesa das questões que afetam tanto a vida da sociedade, tanto a vida social e tanto a vida política. Aliás, ontem eu li rapidamente um noticiário que pretende-se engendrar uma reforma, que iniba o Supremo Tribunal Federal de decidir questões sociais e questões políticas, que hoje estão rotuladas dentro de um grande arco que se denomina de judicialização das questões sociais, ativismo judicial. Mas há duas questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, por força de uma cláusula pétrea, o Supremo Tribunal Federal, só age quando é provocado e, quando provocado, não pode deixar de agir por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Isso é o mais simples. Agora, o mais complexo, que talvez quem melhor devesse saber disso seria o Parlamento, é que a Constituição Federal, ela tem limites à sua revisão, limites materiais manentes, dentre os quais as denominadas cláusulas pétreas, nas quais se inclui a harmonia e a independência dos poderes. Então, é absolutamente impossível essa pretensão de outros poderes empreenderem a revisão dos atos judiciais. Por isso que me solidarizo com a declaração que o ministro Lewandowski deu no calor dos fatos, assim, pego de surpresa, mas que imediatamente invocou essa questão, que é uma questão simples e uma questão necessária, porque a instância reflexiva do poder judiciário, ela só se instaura quando há uma inação do Parlamento. A supremacia, a instância hegemônica que eventualmente se possa categorizar o poder judiciário, só ocorre nas lacunas e no vácuo da atividade legiferente. Esse era um desabafo elogioso que eu queria fazer à casa que Deus me permitiu pertencer há um ano e poucos meses. Agora, essa causa em si, a causa da integração ético-racial, da judicidade dessa integração ético-racial, no acesso acadêmico da comunidade afrodescendente, ela realmente me traz inúmeros desafios. Mas, de tudo quanto eu pude aprender, ouvindo as vozes da rua, as vozes sociais, que são fatores externos importantes, coadjuvados pela técnica constitucional, que ontem foi tão bem evidenciada pelo ministro Ricardo Lewandowski, o memorável voto, que eu tive o prazer imenso de assistir tudo até o final, essa questão, muito embora possa suscitar um desacordo moral razoável, ela suscita dois sentimentos extremamente antagônicos, que a eles eu vou me referir já a seguir. De um lado, o receio, de outro, o orgulho. E vou explicar por que destaquei, depois de aprender, as expectativas sociais, esses dois valores. Mas não sei antes dizer que essa causa ela me investe no mergulho no meu passado, talvez até hoje seja um bom dia para eu pensar no meu passado e se eu justifiquei a minha existência até então. Mas, na verdade, essa causa me toca de perto por várias questões humanas. A primeira delas, eu não estou vendo aqui, mas foi exatamente uma iniciativa que foi em estado afetuosamente a aderir pela palavra serena do Frei Davi, que ontem estava, meu querido amigo Frei Davi, um grande amigo, dileto amigo, Frei Davi. Hoje não está mais presente, mas também o nosso jurista Abdias, Nascimento, que estava presente conosco e o eminente advogado que ontem ocupou aqui a tribuna, o Adame, não sei se está aí também. E nós, então, iniciamos uma peregrinação em nome da justiça, desse resgate histórico de um país que se deu ao luxo de ter uma sociedade escravocrata durante quatro séculos, o maior período de toda a história na América. Iniciamos essa causa calcada exatamente nesse ideal de justiça. Mas também havia mais alguma coisa que me ligava a esse ideal de justiça, que era aquela percepção de que a supressão da liberdade, quer seja de opinião, quer seja uma liberdade física, é algo que atinge o cerne da humanidade. E pelo portal da alma dos meus antepassados, eu verifiquei que havia alguma coisa de comum entre a causa dos meus antepassados e a causa dos afrodescendentes. Então, eu me lembrei que o mesmo homem que se retirou de um estádio em Berlim no século passado, para não ter que comemorar a vitória de Jesse Owens, que vencera a corrida dos 100 metros, dos 200 metros, dos 400 metros, e que superaram os atletas de raça pura ariana, esse mesmo homem fez com que os meus ancestrais assistissem uma escravidão nos campos de concentração e experimentassem os horrores do Holocausto. Então, eu verifiquei que era mais do que uma luta por uma justiça, era uma luta também por uma ideologia. evidentemente que eu também tenho orgulho de dizer que ambas as raças conseguiram superar esses obstáculos. E conseguiram superar esses obstáculos até então e já num plano de análise do caso hoje submetido a nossa jurisdição constitucional um caso, eu repito, que desperta receio e orgulho. Como o receio é um sentimento menor, até porque esse receio é fóbico na medida em que esse meu querido amigo Luiz Alberto Pia me transmitiu a ideia de que se uma pessoa tem medo de atravessar a rua, ela tem um medo fundado porque ela pode ser atropelada. Mas uma pessoa que tem medo do medo, ela não tem medo, ela tem um estado patológico que a induz a isso. Então, essa causa de um lado ela suscita o receio, do outro lado ela suscita o orgulho. E eu fui buscar, Sr. Presidente, exatamente nessa nossa tarefa de unir a técnica aos fatores externos importantes para que se possa prestar justiça em primeiro lugar e depois dar uma roupagem jurídica a essa solução justa e eu fui buscar exatamente algo que justificasse esse binômio antinômico receio e orgulho. E como disse a Vossas Excelências no julgamento do feto anencefálico eu nunca tinha experimentado essa faceta da vontade popular de dialogar com o Poder Judiciário. eu fui pesquisar e ao mesmo tempo recebi não memoriais mas recebia as palavras do cidadão sobre o que hoje aqui se passa. No tocante ao receio eu pesquisei e pesquisei de forma fácil porquanto ontem mesmo foi publicado no jornal O Globo um artigo do eminente e notável jornalista histórico Hélio Gaspari tratando exatamente da nossa questão e também desse eventual receio fóbico que poderia representar o resultado do brilhante voto que V. Ex. iria apresentar e que nós não sabíamos o resultado. Então vejam o que o jornalista a voz da imprensa sobre essa questão através da boca e da pena de um dos maiores expoentes jornalistas brasileiros assentou o Supremo Tribunal Federal terminará um debate que durou mais de uma década e como outros do século XIX expôs a retórica de um pedaço do andar de cima que via na iniciativa o prelúdio do fim do mundo. Em 1871 quando o parlamento discutia a lei do ventre livre argumentou-se que libertando os filhos de escravos condenavam suas crianças ao desamparo e à mendicância. 14 anos depois tratava-se de libertar os sexagenários outro absurdo pois significaria abandonar os idosos. Em 1888 veio a abolição a última dos países americanos independentes mas o medo a essa altura era expresso através de uma hipocrisia verbal traduzida pelo Visconde de Sirimbu com a seguinte expressão a escravidão é conveniente mesmo em bem ao escravo. Conclui na minha pensagem de texto hominê jornalista para alguns as cotas estimulariam o áudio racial mas como disseram o barão de Cotegipe brincam com fogo os tais negrófilos passaram-se dez anos pelo menos quarenta universidades instituíram cotas para afrodescendentes e hoje há milhares de medos de exerção de suas profissões graças a essa iniciativa e com aquele toque sutil que lhe é peculiar uma ironia fina dizendo o fim do mundo que ficou para a próxima Sr. Presidente a segunda manifestação que eu recebo é aquela que mais condiz umas minhas aspirações como um missionário de fazer justiça que é uma manifestação de orgulho e um orgulho duplo Sr. Presidente por que orgulho duplo? porque eu publicamente confesso que eu tenho um caso de amor eu tenho um caso de amor perene com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro eu entrei para aquela casa em 1972 e nunca mais saí nunca mais saí hoje pela impossibilidade de presença física faço parte do departamento de videoconferência temos interação temos debates mas tudo na tela da videoconferência e tem dado tão certo que conseguimos até lavrar um livro que publicamos sobre as novas expectativas do direito processual e aqui ontem o doutor Adame para o meu orgulho citou que a UERJ ela foi a primeira universidade a instituir as cotas inclusive num percentual que a época foi efetivamente reconhecido como desproporcional mas ela instituiu essas cotas nos seus cursos e hoje numa linguagem natural da irreverência carioca minha origem minha naturalidade a UERJ nos jogos jurídicos ela é denominada de o Congo é o Congo porque o Congo vence tudo porque o Congo é atlético porque o Congo tem disposição e esses meninos e essas meninas que um dia eu coloquei no profácio no livro que eles faziam parte da melhor parte de mim mesmo me mandaram uma carta aberta do centro acadêmico uma carta grande que evidentemente eu destaquei três pedaços três trechos para dizer que nesse caso sobrepuja o orgulho ao invés do receio o orgulho dessa gente jovem ter essa sensibilidade o orgulho de pertencer a um tribunal que tem um ministro com vossa excelência ministro Levanto que lava o voto daquela grandeza intelectual e o que os meninos escreveram para mim professor que a universidade se pinte de negro que se pinte de mulato não só entre os alunos mas também entre os professores que se pinte de operário de camponeses que se pinte de povo porque a universidade não é patrimônio de ninguém ela pertence ao povo incitam Ernesto Che Guevara e manifestam textualmente nós estudantes da universidade do estado do Rio de Janeiro manifestamos diretamente nosso sentimento neste momento decisivo da história do combate às desigualdades sociais e raciais em nosso país como estudantes de uma instituição pública que adota o sistema de reserva de vagas em seus anos de ingresso há dez anos a serem completos neste ano de 2012 podemos dizer que felizmente estudamos em um ambiente mais democrático menos desigual e principalmente mais brasileiro após dez anos da adoção das cotas é possível observar que conforme constatado em diversos estudos sobre o tema os estudantes cotistas correspondem a oportunidade que conquistam com resultados que podem ser equiparados ao que até mesmo superam aqueles oriundos dos estudantes que ingressaram na universidade pelo regime tradicional de preenchimento de vagas ao contrário do crescimento do ódio racial notamos que a diversidade que vivenciamos em nosso ambiente universitário e que reflete de fato o Brasil possibilita um enriquecimento de nossa formação acadêmica esse reconhecimento será não apenas a promoção da justiça mas também o passo deste Supremo Tribunal Federal que revelará a sua determinação na construção de um país efetivamente desejado por todos Rio de Janeiro 25 de abril membros da gestão reconstruindo o cálculo do centro acadêmico no escarpo da universidade do Rio de Janeiro em agregio plenário hoje representantes do Ministério Público os senhores presentes interessados advogados tantos quantos militam nessa área tão sensível como o seu IC área jurídica eu sabia que eu ia me delongar um pouco sobre esses aspectos emocionais porque isso é a dissociação do homem para a sua profissão eu sou assim como pessoa eu sou assim como juiz e por essa razão eu procurei de alguma forma sintetizar bastante e confesso que o bastante ainda é muito mas procurei sintetizar o meu voto em algumas passagens por quanto por um lado o ministro Lewandowski esgotou a matéria por outro lado o ministro Lewandowski a nossa responsabilidade pública é o seguir na ordem de votação por condescendência da ministra Rosa Weber um voto como de vossa excelência seguir de alguma sorte a excelência do seu voto nós ontem vencemos a questão preliminar do cabimento da ADPF então eu soltei uma grande parte desse voto por quanto convergente com o entendimento de vossa excelência e no mérito no mérito diretamente no mérito eu destaco que a opressão racional perdão a opressão racial dos anos da sociedade escravocrata brasileira ela deixou cicatrizes que se refletem sobretudo no campo da escolaridade revelando graus alarmantes de diferenciação entre alunos brancos e afrodescendentes por isso que de escravo de um senhor esses últimos passaram a ser escravo de um sistema eu me recordo que Neneg afirmava que a injustiça causada pela lesão de um direito perpetrada por um homem contra o outro ela é má mas a injustiça do sistema ela é absolutamente intolerável a abolição da escravatura por si só não seguida de políticas públicas como a que ora se pretende combater erigiu uma suposta democracia racial que institucionaliza as desigualdades e se reveste de uma violência simbólica semelhante ao trabalho cativo desenvolvendo uma consciência falsa da realidade social enunciada por Florestan Fernandes na sua obra integração do negro na sociedade de classe e aqui eu apenas destaquei alguns trechos que são importantes porque eles coadjuvam exatamente grande parte do que vossa excelência aqui ontem muito bem destacou Florestan Fernandes nos adverte que primeiro generalizou seu estado de espírito farisaico que permitia atribuir a incapacidade e a irresponsabilidade do negro os damas humanos da população de cor da cidade em segundo lugar isentou o banco de qualquer obrigação responsabilidade ou solidariedade morais perante os efeitos sociopáticos da espoliação abolicionista e da deterioração progressiva da situação socioeconômica do negro e do mulato o terceiro revitalizou técnica de focalizar e avaliar as relações entre negros e brancos através da exterioridade ou aparência dos ajustamentos raciais forjando uma consciência falsa racial brasileira em consequência também generalizou para difundir e generalizar essa consciência falsa todo um elenco de convicções etnocêntricas primeiro a ideia de que o negro não tem problema no Brasil segundo a ideia de que pela própria índole do povo brasileiro não existem distinções ratuais entre nós terceiro a ideia de que as oportunidades de acumulação de riqueza de prestígio social e de poder foram indistintas e igualmente acessíveis a todos quarta a ideia de que preto está satisfeito com a sua vida que leva e cinco a ideia de que não existe nunca existiu nunca existirá outro problema de justiça social com referência ao negro exceto antes que foi resolvido pela abolição da escravatura e a universalização da cidadania como se a letra morta do papel pudesse transformar isso em realidade as políticas universalistas desapegadas de aspectos raciais relevantes adestritas tão somente a equalização da distribuição de riquezas não conjura a violência simbólica do não reconhecimento cultural das desigualdades de um mundo amigo e de aceitação como anota a doutrinadora que vossa excelência citou ontem Nancy Fraser na sua obra sobre redistribuição e reconhecimento e vossa excelência com outras palavras traduziu exatamente aquilo que eu procuro também traduzir aqui rapidamente nessa grande ementa que sintetiza o meu pensamento uma coisa é não fazer outra coisa é fazer uma coisa é vedar a discriminação outra coisa é implementar políticas que levem a integração social étnica do afrodescendente diante dessas ações afirmativas e principalmente dessa integração social acadêmica as ações afirmativas na expressão de Susan Banfield que escreve exatamente sobre codes in college admissions ou seja ela escreve sobre essa temática que nós estamos discutindo as ações afirmativas são políticas eficazes de distribuição e reconhecimento razão pela qual as definem com primor quem as assenta com políticas destinadas a fornecer espécies limitadas de tratamento preferencial para pessoas de certos grupos raciais éticos e sociais que têm sido vítimas de uma discriminação de longa data a igualdade que é um valor fundante do estado democrático de direito no presente estágio do estado social como vossa excelência ontem bem destacou ministro Lewandowski não se efetiva apenas com a vedação da discriminação se não com a igualdade para além da formal a isonomia real como íntima raça a atender os noveis reclamos da não discriminação e da interdição ao racismo como cláusulas petas constitucionais o direito à diferença como decorrente dos ideários pós-positivistas da nossa nação brasileira reclamam uma implementação ética da igualdade material um tratamento desigual para os desiguais escopo que não se alcança tão somente com promessas legais abstratas que não se quadruam com a moderna percepção da efetividade das normas constitucionais e neste passo eu cito aqui as obras que já foram anteriormente citadas e basicamente as obras do ministro e dileto companheiro de sacerdócio Joaquim Gomes Barbosa quando aborda não só a questão de cotas sob o ângulo constitucional mas também a ação afirmativa como instrumento de transformação social trago a colação também aqui os estudos de Flávia Piovesan por hora nesse tópico enfrentado e peço venha para não transcrever que estará constante do voto a raça ela pode e deve ser um critério político de admissão de ensino em análise conforme a constituição consoante o exemplo de diversos países democratas impa nesse aspecto por exemplo os Estados Unidos cuja corte suprema sobre a presidência búrga que foi a era búrga de consagração das políticas sociais do ativismo judicial a partir do caso Bach passou a reconhecer que a raça seria um fator que poderia ser considerado em políticas de admissão de instituições de ensino sem que isso constituísse violação à constituição desta forma consoante apurado no estudo de Bernas Vars os estudantes componentes das minorias eles podem ser admitidos ainda que não alcancem totalmente o critério acadêmico e essa transcrição é da obra do professor Bernas Vars A History of the New York Oxford University No julgamento Bach o Justice Vernon citando a obra de Alan Singler sobre a questão da igualdade de oportunidades negou-nos a lição que nem sempre a doutrina está nos livros a doutrina também está nos casos julgados o estatuto de Coimbra que é o estatuto mais antigo de todas as faculdades de direito do mundo estabelece no dos seus dispositivos lavrado em 1772 que os professores tem que ensinar aos alunos a glose dos doutrinadores a lei e a doutrina dos casos julgados então isso que nós estamos fazendo aqui é a doutrina do caso julgado o Justice Brennan assentou naquele seu memorável voto a intenção desse tipo de diferenciação entre alunos minoritários por suas condições não é o de aviltar ou insultar qualquer grupo racial mas sim remediar desvantagens impostas por minorias em razão de preconceitos passados que é exatamente o caso que ora se submete ao nosso creio a construção de uma sociedade justa e solidária como preconiza o ideário da nossa nação que é essa carta também de amor que Vossa Excelência pediu que nos reverenciássemos a ela junturamente a partir daquela entrega gratuita tão simbólica e tão bonita no dia da sua posse a nossa Constituição Federal como Vossa Excelência também nos casais gosta sempre de repetir pelo seu veio poético pela sua sensibilidade humana pelo ser humano que Vossa Excelência é Vossa Excelência afirma que isso não são divagações a Constituição promete ela ela promete e realiza e se ela promete ela deve realizar hoje sobre esse enfoque da efetividade das normas constitucionais que significa basicamente dizer o seguinte se a todo direito corresponde uma ação para segura a minha ação pode estar baseada no quadro tributário pode estar baseada no quadro comercial mas ela pode estar baseada na Constituição Federal as regras constitucionais tem novatividade suficiente para figurar como causa pretende de ações eu posso invocar uma regras constitucional para promover ação como essa ação do preceito fundamental está sendo veiculada então a construção de uma sociedade justa e solidária isto é muito importante ela impõe a toda coletividade a reparação de danos pretéritos perpetrados pelos nossos antepassados adimplindo obrigações morais e jurídicas é que como assentado em recentíssima obra que aqui também foi citada na oportunidade do julgamento do feto anencefálico pelo ministro Gilmar Mendes na recentíssima obra de Michael Sandel sobre essas obrigações que nos são impostas pelo nosso passado pelas transgressões do nosso passado essas obrigações são obrigações que nos são impostas pelos como membros de comunidades com identidades históricas nesse mesmo sentido para meu encantamento se já não bastasse meu encantamento de turno pessoal eu trago a colação a lição da ministra Carmen Lúcia Antunes minha amiga Carmen Lúcia tão amiga que eu pedi a ela venha para ter um gesto simplório de ligar para minha casa passar o telefone para minha mãe que queria falar com ela diretamente porque tenho uma profunda admiração por ela eu tenho certeza que hoje é um dia muito feliz por ela ter conseguido falar com a ministra Carmen Lúcia e a ministra Carmen Lúcia exatamente sobre o conteúdo democrático do princípio da igualdade analisando a ação afirmativa na revista de informação legislativa Brasília no 33 número 131 página 289 expõe todos os objetivos do artigo 3º da lei fundamental que promete a construção da sociedade justa e solidária traduzem exatamente a mudança para se chegar à igualdade para se alcançar a realização do valor supremo a fundamentar o estado democrático de direito constituído quanto orgulho meu amigo quanto orgulho o cânone constitucional do acesso ao ensino segundo as capacidades de cada um inserido no artigo 208 inciso 5º da construção federal brasileira impõe uma exegese uma interpretação que não se descure da percepção realista da completa da complexa e onerosíssima trajetória estudantil do aluno afrodescendente oriundo das camadas pobres da população em posição diametralmente oposta aos demais que carregam consigo as heranças do berço isso é sensível e vossa excelência no seu discurso destacou justiça não é algo que se aprende justiça é algo que se sente uma criança em eternidade ela perde na história do Brasil a abolição da escravatura os navios negreiros a lei do ventre livre vossa excelência permite o substantivo sentença vem do verbo sentir exatamente aquilo que o juiz sentiu então eu pude constatar isso nas campanhas que levei adiante com freio havia as crianças afrodescendentes lutam sim sentimento de baixa estima porque elas aprendem coisas que baixam a estima delas e essa política afirmativa ela eleva a autoestima onde se verifica que componentes da comunidade afrodescendente ocupam posições singulares ele não estava presente e o meu elogio foi tanto mais sincero na medida que foi na sua ausência mas eu repito a minha admiração o meu recolhimento pela sua cultura o meu respeito ao ministro aqui babosa que vai me permitir uma inconfidência e eu vou fazê-la nessas caminhadas e é boa é boa assim como a minha declaração de amor foi admissível essa também é boa nessas andanças sem qualquer pretensão de absolutamente nada e até me recordo que naquela oportunidade não havia ainda a indicação de nenhum membro afrodescendente para os tribunais do país muito embora eu estivesse acompanhando o ministro Benedito Gonçalves que fora amigo do meu pai a comunidade resolveu me conceder a comunidade resolveu me conceder tem que esperar o terminar tem que esperar o terminar o voto tem que esperar o terminar o voto o senhor espera acabar o voto o senhor espera acabar o voto o senhor espera acabar o voto todos aqui verão que nós temos sensibilidade para compreender a raça humana senhor presidente eu vou não eu vou aguardar por favor aguarde olha não pode haver manifestação durante o julgamento por favor após após viu um momento calma vamos continuar com o julgamento o senhor vai ficar satisfeito um momento vamos prosseguir senhor presidente então dizia eu a democracia tem os seus momentos as vezes que ultrapassam a dose mas faz parte da nossa casa da suprema corte do país senhor presidente peraí um pouco deixa eu ver de sorte que por favor senhor presidente naquela oportunidade dizia eu a comunidade afrodescendente resolveu me conceder uma honra muito maior que eu merecia e por obra do José Vicente que eu não sei se está aqui eu fui receber o troféu raça negra quando então conheci o ministro Joaquim Barbosa naquele instante que nós sentamos no auditório da sala de São Paulo olha se prosseguir eu vou ser obrigado a mandar os senhores se retirar a força então por favor fique por favor vamos assistir ao julgamento não senhor presidente e naquela oportunidade eu conhecia o ministro Joaquim Barbosa conheci o ministro Joaquim Barbosa que coincidentemente também estava sendo agraciado com um prêmio e exatamente integrado aquela causa comecei a fazer uma leitura desses temas inerentes a essa questão étnico racial que engloba inclusive a proteção dos povos indígenas de sorte senhor presidente que é uma das leituras que eu fiz está suspensa a sessão até que se dê a retirada das pessoas que estão perturbando o julgamento o julgamento do que a no